Já estão disponíveis nas contas correntes dos estados, municípios e Distrito Federal os recursos repassados pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. No total, são 424 milhões de reais para o pagamento da sétima parcela de 2015 do Programa Nacional de Alimentação Escolar e a sexta parcela do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Para saber sobre o valor transferido a cada conta, acesse www.fnde.gov.br e clique no link Liberação de Recursos.